Dostamos repelentes, dostamos repelentes a do... Vigilinhas e arrelias, vamos ver como é que vai ser? Fica conosco nesse vídeo para ver se é a experiência do carro Chegamos no camping e agora a gente vai escolher o melhor lugar para colocar a nossa barraca Estão as piscinas, pode colocar aqui né? E outro lugar que ele está sugerindo é pós a ponte Ele tem quase medo de passar em ponte Eu estou me certeza que não vai ser depois dessa ponte Essa parte aqui em cima, tem essa aqui, onde vocês acham que vai ser? Aqui é legal Onde tem essa barraca aqui? A ponte é bonita né? Eu acho que pode ser aqui Nós estamos entrando em acordo aqui no banheiro né? Porque de madrugada quem acordar o banheiro fica do outro lado lá Quem é que vai ir ao banheiro? É, mas está iluminado É, mas está iluminado A gente vai escolher o lugar que a gente aqui Como a gente está num lugar aberto Stay, can be free of your mask Pode ficar livre da máscara Gente, o lugar aqui é muito legal A infraestrutura nós gostamos Muito legal que tem umas cachoeiras As cachoeiras As cachoeiras As cachoeiras Então assim Vale a pena O custo também Vale a pena Vale a pena Se você perguntar para mim se eu estou gostando, eu vou dizer que estou amando isso, tudo é bom, vou valer aqui Amanhã eu vou fazer isso aqui, argorizinho E faltou energia aqui no camping, mas falaram que vão ligar um gerador Mas gente, não sei se vai dar para vocês verem o céu Não dá né É, acho que não dá para ver A luz retornou aqui no camping e aí vamos ver a nossa barraca Lívia já organizou várias coisas lá, se levando um violãozinho para tocar Olha que legal Quem é que está aí dentro? E aí, como é que você experiencia hoje à noite dormir aí? Legal, estou atrasado E aí E aí Olha, eu tenho uma barra de ouro e um copo de água, você quer? São 9 e 21 Bom dia Acordamos na tenda E aí Ele me apareceu no candado Acordamos muito cedo A natureza E a natureza E a experiência para a gente dormir aqui foi uma experiência boa né? A gente faria de novo também É lindo Se você acordar de amanhã Aqui está a nossa tenda E ver a vista E aí E aí É Olha aí Para criança Roblox Roblox É um lugar natural É um lugar natural Um lugar bonito Igual bonito Que a gente está em Bonito E o lugar é bonito Só lembrança que é bonito Pernambuco É um lugar natural Que a gente está em Bonito E aí E aí E aí E aí E aí